A obra deve ficar desta forma até sábado. A interdição acontece aqui na Jamel Cecílio, na esquina com a Rua 12, que também recebeu veículos com esse desvio. A maioria dos carros acaba passando por aqui. A gente vê, nesse momento, como o João está mostrando, olha, são muitos veículos, até porque três pistas acabam virando apenas duas pistas e é inevitável que não haja aqui uma diminuição no volume de veículos e também na velocidade. Os agentes da Secretaria de Mobilidade estão aqui o tempo todo orientando e devem ficar aqui também até essa obra, então, ser concluída e liberada esse trecho. Aqui atrás, a gente percebe que o pessoal está trabalhando, tirando o asfalto onde houve essa interdição aqui, olha, o pessoal está tirando aqui para que as manilhas sejam colocadas, como a gente percebe aqui o trator que, nesse momento, faz o trabalho. Tudo isso para ampliar a rede pluvial, para dar mais drenagem ao volume de chuva que cai por aqui. Esse trecho aqui também vai ser cortado. Essa outra interdição que ainda não está marcada, que é esse pedaço aqui que nós estamos vendo, que vai até do outro lado de lá. Já a pista contrária, como a gente percebe, essa está liberada, não houve nenhuma interdição e o trânsito de lá para cá, na Jamel Cecílio, flui de forma natural. Então, para você que está nos acompanhando, se puder evitar até amanhã, sábado, esse trecho interditado, é importante que evite. A gente vai mostrar mais uma vez agentes da Secretaria de Mobilidade, nesse momento, orientando ali o motorista com relação ao que ele deve fazer aqui, nesse pequeno desvio, cruzamento da Jamel Cecílio com a Rua 12. A obra total deve durar, em média, 120 dias. Repito, esse aqui, esse trecho interditado, é somente até o sábado. Enquanto isso, é ter paciência para passar por aqui. É isso aí, né? Então, vamos ficar de olho aí. O ideal é evitar, né? O ideal é evitar. Porque tem algumas áreas em obras, se você puder evitar, melhor ainda. Inclusive, a Perimetral Norte, ali, se você puder evitar, no sábado, quando eu saí lá do Balanço Geral, nos bairros lá do Guanabara, eu peguei a Perimetral em direção ali a Goiás Norte, meu amigo, porque só um lado da pista está funcionando em dois sentidos. Foram quase uma hora para atravessar ali. Então, o ideal é você evitar os locais que estão em obras e assim você não ter dor de cabeça aí.